Música Bárbara assumiu ao site da nova gente estar novamente, abre aspas, apaixonada, fecha aspas, no dia dos namorados, em fevereiro. Bárbara Bandeira, de 16 anos, atravessou uma fase difícil no início do mês de abril. A cantora perdeu uma pessoa que lhe era muito próxima, o avô. A filha de Rui Bandeira escreveu um texto emotivo para o avô de coração nas redes sociais acompanhado de uma imagem do seu, abre aspas, M-A-R-I-N-H-E-I-R-O, fecha aspas, como ela lhe chamava. Abre aspas, foste sempre serás, L-E-M-D-R-A-D-O, fecha aspas, foi uma das frases do texto que a cantora deixou no Instagram para o avô. Lermais, Bárbara Bandeira está de luto, abre aspas, foste sempre serás lembrado, fecha aspas. Uma semana e meia depois, esta quinta-feira, dia 12 de abril, Bárbara Bandeira declarou-se ao irmão mais velho, Tiago Bandeira. O blogueiro faz 20 anos, mas a irmã brincou com a idade dele. Abre aspas, parabéns coisa mais boa da minha vida, 20 aninhos e continuas a parecer mais novo que eu. Pode ser que um dia te dê, J-E-I-T-O, fecha aspas, começou por dizer. Parece que ao Tiago ainda lhe pedem o, B-I-A-Bárbara, que é menor de idade, já não. Abre aspas, por enquanto continuam a pedir-te, B-I-I-A-M-N-A com trema, O, fecha aspas, disse. A idade dos dois irmãos é muito próxima e a relação deles também. A melhor amiga de Sara Carreira e Tiago dão-se muito bem e partilham os mesmos amigos. Abre aspas, queria dizer-te que és o melhor irmão do mundo, não tenho mais nenhum, e que te amo muito, muito, muito. Sempre juntos, para S-E-M-P-R-E, fecha aspas, terminou a cantora da música, abre aspas, a última, C-A-R-T-A, fecha aspas. Espreite também, cantora assume estar novamente apaixonada.